Ao lado de soldados veteranos da Segunda Guerra Mundial, o presidente Jair Bolsonaro disse na quarta-feira que o Brasil deve ser governado seguindo o exemplo de honra daqueles que lutaram em nome do país. O pronunciamento foi realizado no Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia da Vitória, que lembra o êxito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, há 74 anos. Eu acredito nas Forças Armadas Brasileiras, nós acreditamos no povo brasileiro e juntos, juntos, poderemos sim fazer o Brasil diferente dos que nos foram entregados nos últimos anos. Durante a cerimônia, também foi entregue a Medalha da Vitória do Ministério da Defesa a 300 pessoas e três instituições. As novas regras sobre o porte de arma e munição não foram esquecidas no evento. Olha, porte de arma, eu não posso ir além da lei. Tudo que poderia ser conseguido por decreto, nós o fizemos o de ontem, até porque estamos cumprindo dessa forma uma manifestação popular efetivada em 2005 por ocasião do referendo. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado na cerimônia pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.